Um dos tratamentos estéticos que mais gera dúvidas em nossos clientes é a toxina botulínica ou conhecido Botox. Quantas unidades eu vou utilizar? Quais regiões eu posso aplicar o Botox? Qual a melhor marca, durabilidade? Com certeza as dúvidas são muitas e nós reunimos todas essas perguntas, perguntas que são frequentes em consultórios e fizemos vídeos curtos respondendo essas perguntas de maneira bem objetiva que estão aqui abaixo no nosso site. Com certeza a sua dúvida vai estar respondida aqui. Mas caso não encontre, entre em contato conosco via WhatsApp ou via chamada, via ligação e traga a sua dúvida para a gente que eu terei todo o prazer em te responder o mais breve possível.